Música Fala aí Baltar, tudo bem cara? Ô Baltar, você me matou aqui no MenoFit 2042? Só apareceu assim, ó, louco Baltar Olha só cara, o maluco tá jogando mesmo Um abraço pra você aí, viu? Tudo de bom Fala aí meu Prime, reconheceu essa voz? Se você reconheceu essa voz, coloca aí nos comentários Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouquinho do Battlefield 2042 O novo grande battle lançado pela EA E vai ter um papo também sobre a franquia Eu vou estar rodando aqui num Ryzen 5900X 32GB de memória principal 3600 E também uma RTX 3080 Ti Que foi enviada pela Palette junto com a Terabyte Aqui pro canal Já adiantando Que o jogo parece que não tá rodando tão bem Nos processadores Ryzen Então tá um pouco estranho aqui, tendo muito stunting Parece que todo lançamento De PC a gente tem algum problema de desempenho Depois isso vai se corrigindo Ao longo do tempo E a gente vai testar aqui E ver como o jogo tá Se inscrever no canal Se você não é inscrito Dá uma olhada aos nossos patrocinadores Nos links da descrição Se você quiser um super computador Pra jogar o Grand Battle 2042 Terabyte Shopping Se você for comprar um console de nova geração Pra jogar o Grand Battle Amazon, tudo que você comprar Na Amazon Você vai estar ajudando o canal Sem mais delongas Vamos lá Testar o Grand Battle 2042 Bom pessoal Ontem eu botei um vídeo aí Bem rapidinho Porque eu não pude Fazer um vídeo com mais tempo Eu tinha um compromisso Acabei gravando rapidinho E soltei aquela gameplay imersiva Aí do game Mas hoje a gente vai Esmiuçar melhor aqui o jogo Eu não vou rodar no Ultra A princípio Eu vou rodar aqui no Max Fidelity Que é mais ou menos As configurações todas no alto Eu vou habilitar aqui O NVIDIA Reflex Tá ligado O V5 eu vou deixar no off Rodando em 144 Rerteus Mas eu travei o Riva Em 75 Pra que não dê nenhum problema Na gravação aqui do OBS Vamos lá Entrar aqui na partida A gente só tem esse modo Conquest Com 128 players E bom Pra você que já jogou O Grand Battle Você sabe que isso aqui É o porra O samba do crioulo doido Todo mundo se matando É aquele clássico jogo De matar as pessoas A esmo Tá ligado Tipo guerra As pessoas que não tem nada a ver Quem cria a guerra ali Como diria o nosso Grandioso Osborne Não vai lá lutar Então bota um monte de gente Ali pra se matar Pô as pessoas estão se matando Não sabe o porquê E esse é o propósito Do Grand Battle Você matar as pessoas Que não fizeram Nada Pra você Mas Caralho Já começou aqui Extreme Bughead Né É uma foda Cara Que isso Não estou entendendo O game Isso é o que acontece No PC Vamos sair aqui E entrar de novo Então vamos lá Agora Entrou Eu vou colocar aqui Aqui no cantinho A gente tem Esses quatro bonecos aqui E eles Sempre A EA A Ubisoft Sempre temem Botar uma porra De uma mulher Eles botaram uma velha E quando você dá mole Filho Eles botam uma velha Pra você Você escolhe o cara Aqui O sniper americano Você escolhe o coroa Você escolhe aqui O Sabará O mendigo Sabará E quando tu dá mole Eles trocam pela velha Então tem que ficar de olho Nessa porra Pra tu não jogar com a velha Sem querer Olha lá Não está nem trocando É a porra da velha Tem que jogar com a velha Na primeira partida Tem que jogar com a velha Então Estamos aqui no game Né Rodando com o gráfico Todo no alto E tá Cara Tá bonito Né O jogo está cheio De problema de desempenho No PC Pelo menos nos processadores Pelo que eu vi Nos processadores AMD Eu Eu Estava com o Windows 11 instalado Né O Windows 11 Ele está tendo Alguns problemas De memória cache Em processadores Ryzen Principalmente E isso afeta Principalmente Processadores Ryzen Que tem mais de 8 núcleos Então é o meu caso Aqui Com o 5900X Eu voltei a instalação Fiz um rollback Pro Windows 10 E Melhorou Melhorou Mas não é aquela coisa Que se diga supinho Pra como melhorou A performance Do grande battle É Continua Continua Não Essa aqui não Continua tendo Muitos problemas De Stuttering E tal Coisa que é quase Inerente Aos Jogos No PC Toda vez que sai um jogo No PC O jogo sai Zoado Não importa O computador que você tem Você pode ter ali O melhor computador do mundo Que é o caso Desse daqui Um Ryzen 5900 Com uma 3080 Ti E quando sai o jogo ali Sai bugado Depois os caras vão Corrigindo com o tempo Bom Eu joguei Bastante Ontem O battle Aqui Eu sempre disse Que Quando se fala Nesses jogos De matar Ex Mas pessoas O grande battle Pra mim Quero não Cara Vai lá Se adianta lá Meu parceiro Vai lá Se adianta lá Quem é o cara Às vezes é alguém conhecido Também Eu não sei Eu acho até que era Ah não É porque de vez em quando Aparece alguém Ontem durante a live Teve um Prime Que apareceu E ficou Pulando na minha frente E aí mataram ele Eu fui lá E matei os caras Tive que defender O Prime Então Bom Os jogos Saiem zoado No PC E depois Eles começam A ser Corrigidos Parece que Esse grande battle Eu não tenho certeza Ainda Não tenho certeza Mas parece que Ele não vai ter Uma campanha Quando você olha A qualidade Gráfica Vamos colocar aqui No Ultra Pra gente dar uma olhada Quando você coloca A qualidade gráfica Do jogo No máximo Você vê que Pô Melhorou Em relação Aos outros Vou voltar aqui Espero que não dê Nenhum problema O jogo No máximo Tá bonito Você vê a qualidade Da grama A qualidade Da chuva Tá maneiro Se você comparar Com os últimos Battles Tá maneiro Só que a gente Sabe que no Multiplayer Os gráficos Eles são Simplesmente Totalmente Simplificados A geometria Do jogo O cenário É tudo muito Simples E eu Sinceramente Gostaria de ver Uma campanha Do grande battle É uma campanha Maneira Como foi A do Battle 3 Como foi Principalmente A do Battlefield 4 Pra mim É uma das Menores campanhas É de jogos Em primeira pessoa E Parece que a gente Não vai ter Vai ser Você vai pagar Sei lá Acho que é 300 reais Ou Ou mais Né Ou mais Pra você Ter um jogo Agora tá rodando bem Cara o jogo Tá dando um Stunteringzinho aqui Mas Ontem Durante a live Tava uma coisa Terrível Então você vai pagar Caríssimo Pra você Ficar aqui Matando as pessoas Doidamente Um mapa Com 128 Pessoas Provavelmente Deve ter Até mais Maiores Né Pra você Ficar aí Matando os outros E Cara As pessoas Ainda gostam Disso Por incrível Que pareça As pessoas Ainda gostam Tem agora O Voltou O Devolution Que são eventos Que acontecem No mapa Durante o Grande Battle Tipo assim Todo mundo se matando Aqui Quando acontece o Devolution Na verdade é só Você só joga o game Aqui pra você ver O Devolution Que nesse cenário aqui É o lançamento Desse foguete Aqui da Elon Musk Então fica todo mundo Se matando E na hora que Que lança o foguete Todos viram amigos Todos se abraçam E ficam apreciando A O lançamento Do Do foguete E depois que o foguete Vai embora pro espaço As pessoas Começam a se matar De novo Então ali Jogo online É isso aí Um monte de coisa Bugada O O jato Que se movimenta Com a física De um morcego Né E Além das melhoras Gráficas Que São claramente Visíveis No jogo Você não tem Nenhuma melhora Né Eu não senti Nenhuma melhora No sistema No sistema De tiro Do jogo Eu não senti Nenhuma melhora Na física Do jogo É O jogo É cheio de bugs Também E boneco Atravessando Coisas Cara É um jogo Online Né Que os caras Só precisam Ter o trabalho Sei lá De fazer um mapa Maneiro Enfiar os players Aqui pra ficar Se matando Ó Não sei se tem Que esperar O tempo E tal Provavelmente Daqui a pouco O game vai me acertar Ele é uma bala Aqui Do nada Então As pessoas Parece que ficaram Um pouco decepcionadas Né Os fãs Um pouco decepcionadas Com os últimos Battle Que pra mim Foram Terríveis Toma Seu otário Ai Me matou Pô Nem vi um tanque Ali em cima Cara Essa porra Também Eu não consigo entender No game Cara É um game Que você Porra Tem um tanque Tem um helicóptero Tem o foguete Do Elon Musk E tem gente idiota Que não pega as paradas Né A parada Totalmente Desproporcional Ó o Boris Tem que tomar cuidado Pra não botarem A coroa Pra você Aqui tem todos Aqueles esquemas Né Das armas Do battle E tal Eu Prefiro jogar Com esse Bonequinho aqui Ontem eu fiquei Escondido aqui E matei uma Porrada de gente Né Então A galera Ficou decepcionada Porque Acho que não Curtiram o tema Dos outros Battles Eu Fiquei decepcionado Porque a Campanha Do Ai cara Meu Deus Cara Tô conversando Com meus primes Porque a campanha Dos outros jogos Era Totalmente Genérica Num nível Master Até teve uma Que eles lançaram Depois lá Na onda Daquele filme Que teve lá Do Brad Pitt Que ele Ficava dentro Do tanque Eu não lembro Do nome Do filme É E até Achei que seria Maneira Mas cara A campanha dura Sei lá 20 minutos Então eles botaram Várias campanhas Com personagens Genéricos Gerados Proceduralmente Igual a Ubisoft E a EA Tem feito sempre Personagens sem nenhum Carisma Totalmente Simplificados Também E Botaram Várias campanhas Que acabam Em Meia hora E são Basicamente Uma preparação Para você combar Online Sendo que eu acho Que O Battlefield Por exemplo Ele tem A capacidade De De ter um jogo De ter uma campanha Que seja Uma grande História Como foi Como foram os outros Como dizem Que foi o Call of Duty Modern Warfare De 2019 E por exemplo Os outros Call of Duty Que eu joguei Vários também Que eu me lembro Agora que foram Tantos Call of Duty O Call of Duty 4 Tinha uma história Espetacular Maneiríssima Com o Capitão Bryce Capitão do Reis Então Eu gostaria De ver Todas essas Inovações Num jogo Numa campanha Que o cara Que os caras Tenham feito Um pouco mais De cuidado O filho da puta Vai me matar Morreu Porra O maluco Desceu ali Esses Player de Battle São uma foda Cara E Sei lá Pra mim É É maneiro Você entrar aqui E jogar É Mas eu não acredito Que o Que o Grande Battle Ele Possa bater De frente Hoje em dia Com o Warzone Por exemplo Por que? Porque o Warzone É de graça É ruim Mas é de graça Né E Porra No Battlefield A galera Vai ter que pagar Caro 300 reais Daqui a pouco Os caras lançam Uns mapas E a galera Para de jogar Nos mapas Antigos E só joga Nos mapas Novos Então você Acaba sendo Forçado Por que isso Cara Vai explodir E você Acaba sendo Forçado A A Comprar Também A porra Da DLC Entendeu Então você Tem aquela Versão Lá De Mil reais Que tem Que te dar O passe Do não sei o que Lá O passe De batalha Para Para a Quinta Temporada E é uma Foda Tudo Tudo Para os caras Monetizarem O jogo O máximo Possível Além disso Acaba Afastando A galera Que curtia Eu sei que o Battlefield Sempre foi um jogo De Multiplayer E tal Mas porra Cara Dá para você Caraca Esses caras Andando Para o lado Para o outro O cara vai lutar Na guerra E fica assim É foda Tu acertar Uma luz É Não vi A gente viu A gente estava andando ali Eu ia falar sobre O bonequinho Dentro do Do carrinho E Vamos ver Tem um carrinho Aqui Vamos botar um carrinho Aqui Para a gente ver Carrinho Não saí Dentro do carrinho Cadê meu carrinho Cara Ó Devon 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 Vai todo mundo Parar para ver o Devon Vai ser lançado Foguetão É agora Minhas Primes Vamos pegar O Devon Aqui Agora o jogo Está rodando Lisinho No ultra É uma foda Ó Devon Caralho Deitar aqui Para ver o Devon Tu não precisa nem Sair de perto Aqui Que o Devon Não te mata Não Devon É amigo De geral Devon É amigo Dos players Então a A física Principalmente Dos carros Pô Tu sai correndo Foda-se O helicóptero Foda-se Também O O avião Ele Se mexe Igual um morcego Lançou Já o Devo Cadê o Devo Já foi Olha lá O helicóptero Então Porra É foda Você Você falar Dessas coisas Porque A galera É Fica com raiva Ainda E fala assim Mas o Patufield Não tem Nunca quis É Simular a realidade Porra Não Me matou Nunca quis simular a realidade Porra Sério que não Será que não é o objetivo Parecer Cada vez mais real E os caras Não conseguem fazer Ou Sei lá Não querem fazer Porque a galera Realmente acha Que tá sensacional E o jogo Fica essa Tranqueira aqui Que parece que Nunca evolui Parece que nunca evolui Quando você tá Num Num Single player E você vê Aquela Campanha Aquela parte da campanha Do Battle 3 Que você entra Na No No avião No caça Logo no início Do jogo Que isso aqui Tá bugado Essa porra Bugou ali embaixo Sei lá Se tá bugado Essa porra Então Será que dá pra tirar Essas merdas Todas Do HUD Vamos ver General Display HUD Show HUD Off Pronto Porra Muito melhor Caralho Agora sim O Battle vai Cara Então quando você Entra naquela Naquele avião No início Porra É absurdo Caralho Caralho Um monte De cara Aqui Então quando você Quando a parada É bem feita Tem que ser bem feita Numa campanha Aí você nota A qualidade da parada Você nota A qualidade da engine Você nota Pô Fui Fui gesticular Caralho Matou Sempre tem uma Grande desculpa Pra uma Morte estúpida Dessa daí E aqui No multiplayer Ó o Devo 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 Ó o Devo Que médico assiste De seu caralho Cara Morre logo Filho da puta Cadê Vamos ver se eu vejo Daqui o Devo Ó o Devo Tá vindo pra cá Vamos ver aqui Nossa Mano O Devo Mano Que isso Deve ser maneiro Tu ver o Devo De lá de dentro Olha lá Pegou O cara Passou aqui Do meu lado Não me matou Mano É o outro O que? É meu amigo Essa porra? Ah é porque Eu tirei o HUD Agora eu não sei Quem é amigo Quem é inimigo Boa 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 Mas olha o Devo Ali Maneiro Né? Deixa Deixa eu botar O HUD De novo Cara Porque eu tenho Que ver Quem é Meu inimigo Aqui Maranchão Continua bugado O HUD É Mas seria bom Que só tivesse Só o Tirar de novo Cara Seria bom Que tivesse Só o É Se você desligar Aqui Beleza Vamos ver Não Essa porra Continua Caraca Essa porra O Devo Vai me matar Aqui Cara Vamos ver O Devo Me matando De pé Nossa Mano Esse Devo Mané Nossa É pra isso Que a galera Paga 300 Gerra no Battle Atira no Devo Porra Vai comer a bandeira Dos United Nossa Mano Ih Matou Me matou Perdi De 491 A 0 Mané O game Então É Entende Como a galera Dizendo que Olha Tá muito bom Porra Não Tudo que eu queria Era só um novo Um novo Grande Battle Que parecesse mais com 4 Pô Jogo 4 Cara Não Mas eu queria novo Aí os caras pegam 4 Botam um mapa novo Com a física igual Os personagens Boneco igual Genérico E a galera Aplaudi Cara Não Agora tá incrível Não Era só isso mesmo Que eu queria Cara Você não pode reclamar do Battle Porque você não joga Battle Você não entende nada Você entra aqui Você morre Você não é bom no jogo Tipo assim Não passa pela cabeça das pessoas Que você não quer ficar bom nessa porra Porque o jogo Porque você já tá enjoado Do novo E já tá enjoado Porque você tá enjoado do antigo Porque a porra do jogo é igual Né Então Os caras aplaudem Qualquer coisa Você vê Eu tenho certeza que o jogo vai sair com nota 10 O caralho O Halo vai sair com nota 10 O Far Cry saiu com nota 9 10 Só teve um review que mandaram pra mim Que o cara deu Uma revista lá de fora Deu nota 2 Por Far Cry Foi muito bem dado Né Baltanato jogou Não joguei Não gostei Dá pra você ver que o jogo é idiota E reciclado Só pelo início Sei lá Aquela história Ele talvez pegue a criança de 10 anos Mas não pega Alguém com mais de 25 Pelo menos na minha opinião Né Pelo menos na minha opinião Então Você não podia Melhorar a física do helicóptero Do avião Não Baltanato Você não entende A galera quer pular Do caça Matar os outros E entrar no caça de novo É isso que a galera quer Então cara É isso aí Você tá pagando cada vez mais Pra Pra ter a mesma coisa E aquela porra lá Do cara pulando Do avião Acredito eu Que era um Porra Aquela porra Deve ser um bug do jogo Né Deve ser um bug do jogo Só que a parada pegou E a E aí transformou aquilo ali Num grande evento Nossa Agora Tanto que os caras botaram Uma coisa ridícula daquela Dentro do Do Trailer do jogo E o que que a comunidade fez Zoou Não Vibrou Caraca Olha a velha aí Essa velha é uma foda Ó Velha com o cérebro Frito já Então Se o grande battle Botasse esse multiplayer aqui Se a EA botasse esse multiplayer aqui De graça Né De graça Que eu acho que eu deveria ser Ok Né Ou então Sei lá Um preço simbólico 100 reais Pra não dizer que não estão pagando nada Né 100 reais Você pega o jogo Você tem acesso aos mapas online e tal E E Beleza Deixa eu botar aqui uma Eu não sei nem quem é meu amigo Quem é meu inimigo Né No battle Os caras não se preocupam com isso Então se você tirar o HUD Você não consegue Saber quem é quem Mas se você tivesse acesso Ao jogo Num valor simbólico Pra jogar um multiplayer Beleza Agora o que dá trabalho realmente É a campanha O que dá trabalho São as cutscenes O que dá trabalho É você criar uma grande história Você criar Bons personagens Você fazer interação Esses personagens Você gravar os diálogos Isso dá trabalho Não I need some ammo I need some ammo Don't let me die O cara fica caído ali Repetindo umas frases crutas Sem mexer a boca A mulher falar com o vó de homem É uma Porra cara Mas Olha lá Tem que matar sem saber Os caras já sabem né Se o cara não me atacar É Eu não Eu não Eu já sei que não é meu inimigo Os caras me veem de longe Então tipo assim Aquela parada que eu sempre pedi Que Tudo bem que Não deve nem se encaixar Aqui no battle De Muitas vezes acontece De eu achar o cara primeiro Atirar no cara Né Não acontece nada Com o cara O cara vira e me mata São coisas que eu gostaria de ver Mas Não é E nunca vai ser O foco do battle Infelizmente Porque É isso aqui que as pessoas querem As pessoas querem isso aqui Querem o Warzone Né Querem 256 players no mapa O cara tá nem em cima Explosão Caralho Esse aqui deve ser meu amigo também Não me matou até agora Pá Vamo ver se desbugou o HUD Né Começou de novo Vamo ver Ah Agora desbugou Desbugou Então galera Porra Pra quem gosta É aquela porra que eu sempre falo Pra quem gosta É um prato cheio Né Infelizmente É um prato caríssimo Né É aquele prato caro Que você compra Você vai no restaurante Que a tua namorada Que é uma foda Aí ela escolhe aquele prato Maravilhosamente caro Aí quando você come Você sai de lá assim Porra cara Eu acho que esse prato aqui Até tava gostoso Mas não valeu o preço É mais ou menos O que eu acho Aqui do Do grande battle Agora se os caras Gostam de combar Nessa porra aqui Como se não houvesse amanhã Ó Dei um tiro dourado No cara Ele vai aparecer aqui E vai me matar Esse merda Matou Tomou-lhe um tiro Mas tá tudo bem Correndo Então cara É isso aí Né Eu não sei se eu vou Talvez eu receba o jogo É E se eu receber Eu vou jogar um pouquinho Disso aqui É Vou ver como é que Como é que tá Os outros mapas E tal Mas comprar Comprar Sinceramente Eu não compraria Eu não compraria O O grande battle Talvez se Se tivesse uma Campanha E tal Aí beleza Mas Mais um jogo De ficar Isso cara Será que o cara Tá vindo Tá vindo Tá dando Vários Eles botaram A parada Do Warzone Também De você Pular E abrir Paraquedas De qualquer De qualquer É aquela porra Cara Um jogo vai copiando O outro E no final Os dois são Duas Grandes É Decepções Pra mim Tem nova mania Dos games Ó Nova mania Dos games Você anda E Anda E Anda E Anda E Ó Da nova mania Dos games Então tá tudo aqui Cara Tudo aquilo que você Que você Sempre sonhou Num grande Battle Está aqui No jogo Bom Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Desse novo Grande Battle O que vocês acharam Principalmente do que eu falei Aqui Sobre Porra Pra mim É um potencial Semi Desperdiçado Como eu venho falando Do Battle Já Há anos Há anos E se vocês É claro Queriam ver Também Uma Ó o maluco Tá subindo Agora tem uma Porra Que tu joga Um guincho Sobe nas paradas Se vocês Como eu Queriam ver Uma campanha Maneira Como foi A do Battle 4 Por exemplo Do Battle 3 Do Call of Duty E tal E eu ainda Pretendo Zerar Em live A campanha Do Modern Warfare 2019 É isso aí Se você Vai comprar Um super Precisão Pra jogar O Grande Battle Terabyte Shop Não deixa De usar O link Do canal Pra fortalecer A parceria Se você Precisar De alguma coisa E tiver Alguma dúvida Pode mandar Um e-mail Pode mandar Uma mensagem Lá no Instagram Que se eu Ver Eu vou te ajudar Eu tento Responder O máximo De mensagens Que eu recebo Lá no Instagram Ah lá O cara Sobe Agora Com Com a porra Do Batman E Se você For comprar Qualquer outra Coisa Se você Usar o link Da Amazon Você vai Estar ajudando O canal Pô Vou comprar Um ketchup Porra Da Heinz Em promoção Vai estar Ajudando o canal É Tá Seu Merda E Qual Coisa Que você Comprar Lá Você Vai estar Ajudando O canal E hoje Com Com Essas mudanças Que aconteceram Na Twitch E tal O Youtube Aqui Tá Pegando É É Da onde Eu tenho Tirado O O O Pão de cada dia Lá o leite das crianças Para poder continuar Com o canal Então Ajuda Para caralho Se você Utilizar Os links Para fortalecer As parcerias Vou ficando Por aqui Um grande abraço É nóis Tamo junto E até a próxima Fui